Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ergonomia e Ginástica Laboral. Eu deixei uma questão para vocês resolverem. Um grupo de funcionários realiza atividades de carga e descarga de materiais em um ambiente onde existem máquinas e outras fontes de ruído. Um técnico de segurança reconheceu o ruído como sendo contínuo e realizou as avaliações ambientais. O resultado final dessas avaliações foi a identificação de um nível de pressão sonora normalizado de 90 decibéis. No intuito de evitar uma situação de insalubridade, qual deve ser o tempo máximo de permanência dos trabalhadores neste ambiente? Lembrando, então, que o ruído máximo deve ser de 80 decibéis. Quando há um aumento desses decibéis diagnosticado e identificado, deve ser, então, feita algumas estratégias para evitar isso. Letra A. 8 horas. B. 6 horas e 30 minutos. C. 6 horas. D. 4 horas e 30 minutos. É 4 horas. Então, qual a alternativa que se encaixa para evitar uma situação de trabalho insalubre? Nós temos que olhar para essa tabelinha aqui, que mostra que a exposição de ruído, quando está em 90 decibéis, a exposição máxima é de 4 horas. Portanto, a alternativa correta é a letra E. 4 horas apenas que o trabalhador ou os trabalhadores podem ser submetidos a este nível de ruído, 90 decibéis. É muito prejudicial para a saúde. Ok, pessoal? Bom, então, nós vamos dar sequência falando dos fatores ambientais e vamos falar sobre o clima, que é bastante discutido na literatura, causa grandes problemas também entre os trabalhadores, principalmente por causa hoje do ar condicionado. Hoje nós estamos vivendo o aquecimento global, ou seja, as temperaturas no mundo inteiro vêm se elevando ao longo dos anos e a utilização do ar condicionado é quase que inevitável, tanto em ambientes domésticos quanto em ambientes laborais. Mas só que muito se discute a questão do que envolve realmente o clima, porque muitas pessoas acreditam que o clima é apenas a temperatura que está, por exemplo, no ar condicionado. Mas não. Nós temos, além da temperatura do ar, o calor radiante, a velocidade que sai do dispositivo de ar condicionado e ainda a umidade relativa do ar. Tudo isso interfere no clima do trabalho, no ambiente. Isso interfere na temperatura que o trabalhador está sendo submetido. Então, muitas vezes, a temperatura do ar condicionado está condizente com as normas regulamentadoras, com a legislação. Entretanto, a velocidade que sai daquele aparelho está acima do recomendado ou está diretamente sobre o trabalhador. Ok? Bom, e para que o clima seja considerado agradável, vai depender de muitos fatores. Vai depender da atividade física, do tipo de atividade física que está sendo realizada naquele ambiente de trabalho e até mesmo das roupas que as pessoas estão usando. Obviamente que quem está com um traje um pouco mais confortável, usando roupas que, inclusive, aparecem partes do corpo, como, por exemplo, os antebraços, os membros inferiores, as pernas, e, claro, as pessoas que trabalham com terno, por exemplo, que já está cobrindo os braços, cobrindo as pernas, isso, claro, modifica muito, obviamente. Se a pessoa está trabalhando com um calçado fechado, se esse calçado a pessoa está usando meias. Então, existem inúmeros detalhes, detalhezinhos que interferem para um clima ser considerado agradável. Mas vamos falar, realmente, do que nos interessa em relação às recomendações de clima. Então, tanto o frio quanto o calor intenso ou extremos são desconfortáveis e provocam, sim, sobrecarga energética e diminuem o rendimento no trabalho. Tanto o calor excessivo quanto o frio excessivo. O calor excessivo pode levar à desidratação, pode levar a erupções da pele, pode levar até a desequilíbrio eletrolítico, que é as câimbras, por exemplo, onde há uma descompensação de sódio e potássio, até mesmo de outros minerais, como as vitaminas e até mesmo o magnésio. Isso causa câimbras, causa formigamentos no nosso corpo. A insolação, ou seja, o calor excessivo, sem a devida proteção da nossa pele, pode causar problemas de saúde, como a insolação. E o frio também, feridas em regelamento, aquela pele fria, dura, necroses, agravamento de doenças reumáticas também. Então, o frio e o calor, ambos, de forma excessiva e principalmente quando não há os equipamentos de proteção individual, podem causar grandes problemas para a nossa saúde e para a saúde do trabalhador. Ok? Bom, em termos de normas regulamentadoras, nós temos a NR17, a norma da ergonomia, que lá diz o seguinte, o índice de temperatura do ambiente deve estar entre 20 e 23 graus, temperatura do ar, a umidade relativa não deve estar inferior a 40%, e ainda a velocidade do ar-condicionado deve estar abaixo de 0,75 metros por segundo. Então, o índice de temperatura efetiva tem que estar entre 20 e 23 graus para ambientes internos. Mas, nós temos algumas literaturas que mostram, por exemplo, que dependendo do trabalho executado, existe uma faixa muito grande de temperatura, como vocês podem ver por esta tabela. E aí que entram grandes discussões em relação às atividades laborais. Por exemplo, se o trabalho for um trabalho intelectual, sentado, principalmente digitação, esses trabalhos onde as pessoas ficam basicamente sentadas, a temperatura do ar-condicionado, ela pode oscilar entre 21 graus até 27 graus. Então, percebam a grande diferença que existe entre essas temperaturas. 27 para 21 graus são 6 graus de diferença. É muita temperatura. À medida que o trabalho vai se tornando pesado, então, por exemplo, trabalho manual leve, mas ainda sentado, então, quando existem alguns tipos de atividades que já mexem um pouco mais o corpo, mas que mesmo assim é sentado, a temperatura é entre 19 e 25 graus. Então, nós temos aí, de novo, uma faixa de 6 graus de diferença. O trabalho manual leve, mas onde já existe a postura do trabalho, que é em pé, a temperatura é entre 18 e 24 graus. Reduz um grau nos seus pontos extremos, mínimo e máximo. Trabalho manual pesado em pé, 17 até 23 graus. Então, veja a diferença que existe entre os trabalhos e entre as temperaturas. E, por fim, o trabalho pesado, que é o trabalho que realmente tem um gasto energético maior, aí lembrem-se lá da fisiologia, que fala sobre as demandas energéticas, o ar-condicionado pode chegar até 16 graus, até, no máximo, 22 graus. Ou seja, o mínimo é 22 graus, que essa temperatura deve estar oscilando aí, por causa do trabalho pesado. Essa discussão entre ar-condicionado, a temperatura, né, pessoal, leva-se em consideração aí uma umidade relativa entre 30% e 70%, tá? E com velocidade do ar, 0,1 metro por segundo. Então, percebam, né, que todas essas variáveis de clima interferem nas temperaturas. E existe uma diquinha aí, para se lembrar, né, como, por exemplo, o trabalho intelectual sentado é o trabalho mais tranquilo, entre aspas, tá, pessoal, que existe entre 21 e 27. Então, são sempre 6 graus de oscilação, ok? Então, 21 a 27. E à medida que o trabalho vai se tornando mais intenso, é só pegar o valor extremo mínimo e somar 6. Então, por exemplo, 19 mais 6, 25. E vai caindo 1 grau. 18 mais 6, 24. 17 mais 6, 23. 16 mais 6, 22. Aí não esquece mais. É só lembrar que o primeiro trabalho começa com 21, soma 6, termina com 27. E o segundo trabalho começa com 19. São 2 a menos, soma 6, dá 25. E a partir daí, é só diminuindo um grauzinho, tanto no extremo mínimo, quanto no extremo máximo. Ok, pessoal? Bom, já que vocês viram em todas as aulas, né, a ergonomia física, a antropometria, a fisiologia biomecânica, os fatores ambientais, como iluminação, ruído e o clima, eu trouxe aqui uma brincadeira para vocês. São 7 erros no escritório. Aqui existe uma figurinha, uma imagem ilustrada, que vocês estão vendo aí 7 números, como se fosse um exemplo de um escritório, onde estão acontecendo atividades anti-ergonômicas, tanto de posturas e movimentos, quanto também de fatores ambientais. E eu gostaria que vocês raciocinassem essa imagem, detectassem os possíveis problemas que estamos tendo aí na ergonomia, nessas 7 figurinhas, nesses 7 números que estão colocados para vocês na imagem. escrevam, escrevam, digitem, e tragam isso para a sala de aula para a gente discutir. Ok? Se tiverem dúvidas, também tragam para as aulas. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.